Boa Pai do Senhor irmão Olha como tá esse Olha como tá essa rua Abandono total Santo Estevam Se tornou a terra da vergonha A cidade tá abandonada Tá entregue às baratas Entregue aos ratos Olha pra ver como tá esse bairro aqui Abandonado As autoridades Abandonaram a cidade Os jardins como estão Aqui é na rua Joanita Pírio Leal Um bairro No centro de Santo Estevam Mas tá em total abandono É uma vergonha Isso é uma vergonha Me sinto até envergonhado Em estar fazendo esse Esse vídeo Total abandono pra ir Olha como tá isso aqui Esgoto a céu aberto Olha como tá essa cidade Como tá o nosso bairro Isso aqui É a rua Joanita Pírio Leal No conjunto Urbis Isso aqui só Só é uma parte do que Do que eu tô mostrando Mas isso é o bairro Mas isso é o bairro todo Olha como tá isso Olha como tá Santo Estevam Quem era Santo Estevam? Quem era a cidade de Santo Estevam? Hoje tá abandonada a cidade Olha pra ir Todo lado que você vai Você só vê mato Mato e lixo Santo Estevam Só mato e lixo Olha como tá isso aqui Olha que coisa feia Coisa terrível Isso é uma vergonha Para nossas autoridades Olha como tá isso aqui Esgoto a céu aberto As autoridades Não tomam providência nenhuma Olha pra ir Terrível Terrível Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha